Oh yea... Não começa cara... O que acontece? Não cara para com isso porque não o tempo CHEGA! Meu Deus! Não! Não! Como é que pula essa porra desse bagulho? Não tem um botão pra apertar, mano? Ah, skip alert, eu acho. AEEE! VASIL! Pode dar barra inversa aí agora, caralho. PORRA, QUAL FOI TE? O DELA PRETA AQUI, VEIO? Largou o meu LOLzinho, velho. Ah, velho... Tá carregando aí, velho? Mano... Êêê! Dabam o Naruto pra vocês, assim, ó. Dabam o fingers. Ai, CARACA! Qual skill que morde o inimigo? Eu não sei do que eu joguei com esse boneco feio. Mentira! Meu Deus do céu! Todo dia tem uma merda! Caralho, mano, como é que ela fica batendo nessas bolas comigo, velho? Ai, ela tem que fazer um ataque, truta. Eu vou ficar, mano, pra cima dessa filha da puta, velho. Vamo, molequinho, vamo ser felizes. Ah, que merda! Aora turduou se não ia matar, velho, com ignite, mano. Que moleque ridículo! Não! Sai daqui, torre! Sai da 100 ult. O que você quer, molequinho? Não! Daí é seu, velho. Por que eu pego o vermelho? Tá, calma, calma. Tô indo, tô indo, molequinho. Você roubou o vermelho deles? Sai! Você vai morrer, molequinho! Molequinho! O que acontece, molequinho? Relaxa. Acho que eu mato. Eu? Ai, olho no louco! Olha o ar de caralho! Pareceu! Caralho, matou! Vamo, vamo, vamo! Força aí, força aí, força aí! Vai, vai, outro! Aduke! Vai, vai! Vai, God Dog! Aaaaah! Vai, vai! Oi! Valeu, porra! Tá sem mana! Tá sem mana! Sai! Desce que a cena tá vindo! Ô, molequinho! Onde o molequinho tá indo, meu truta? Vai, luta neles, molequinho! Vamo, caralho! Luta neles, molequinho! Vamo, molequinho! Mostra pra eles a habilidade! A real habilidade! Ai, caralho! Valeu, God Dog! Nossa, o que que é isso? Tem UTP? Vai, vai, dive! Vai, vai, vai! Caralho, não morre! Leva a torre, torre, torre! Macro play! Macro play! Macro play da torre! Melhor voltar, né? Voltar, voltar, voltar! Acho que vai dar ruim isso daí, mano! Tô matado, diva dos ninjas! Oi! Oi, moleque! É o... Vaz, hein? Subiu, subiu Morgana! Caralho! Caralho! Molequinho, né? Cara, então... Veja aí! Tem estouro! Tem estouro! Ah! Vamos ver esse jogo! Dá pra ver esse jogo! Tá difícil, não! O que é esse molequinho? Me respeita! Linda, molequinho! Manda... Pra eles! E Caralho! Caralho! Que que foi isso, mano? Três caras aqui, velho, deixa aqui. Hoje não! Caralho! Que morreu! Que porra de CC! Hadouken! Ah, velho. Que isso, cara? Puta vida! Caralho! Isso aí é... Vou fazer roubo de vida, cara. Importante. Foi! Respeita a bola da minha história, caralho! O moleque pulou, pulou direto. Tch, molequinho, mano. Pisou, tio. Tá cheirando cueca. Errou! Tafarão, Tafarão! Vaza, 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 vaza. Só vaza, só vaza, só vaza, só vaza, só vaza. Deu ruim. Bate nele, Rambo! Pula! Ai! Vai embora, bora, bora! É importante pra caralho, vai, vai! Batei de fora, traz ele pra cá. Boa demais! Joguei leve, né? Meu Deus! Vamo, vamo, vamo! Calma, galera! Eles vão entregar! Eles vão entregar! Eles vão entregar! Eles vão entregar! Nice! Cireiro! Caralho, mitou! Bata ela, bata ela! Trouxa! Tafarão! Mário! Eu sou o God! Kit Infante! Que precisão com o assassino! Tafarão! Tafarão! Olha aí, cara! Oi! Ih! Tico seu! Pega ela, pega ela, pega ela! Acho que vai dar não, volta, 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 volta! Vamo, 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 vamo! Vamo nessa macro, vamo nessa macro! É isso aí! Vamo voltar, tá muito overextended! Vaza daí, velho! Ô! Porra, você! Vaza, 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 vaza! Agora eu me cuide demais, cara! Otário lixo! Oba que torne! Joga o um o último e sempre Yup! Já ganhou o outro lá! Joga o outro lá! Aaaai, ele foi na pop hein, molequinho! Oaaaaaếnn! ruhum!!! Fadeceu! EU NÃO SE CONÇENTREI! Calma, agora vamos juntar na macro play. Isso, linda, viado. Mochila, mochila. Ah, molequinha, para de pegar skill, fia. Você tá jogando demais, meu Deus. Eu tô jogando fino. Eu tô jogando fino, só isso. Parecendo que é a minha rula. Ah, peguei, peguei, peguei. Só bora, só bora. Quer ir pro caramba? Morreu. Morreu. Caralho, velho. Não veio porra da barreira. Descendo, eles estão descendo, eles estão descendo. Boa, molequinha. Boa, time. Boa! Boa, todo mundo. Errou! Nossa! Sai daí, molequinho. Vai, 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 sai o nome. Faz seu nome, faz seu nome, por favor, Jinx Por favor, bichinho da índia Sai daí, sai daí O Rambo tá ganhando Você é um god, Rambo Te amo Vamos, Rambo Vamos ali Olha, tá aqui, pegando dano, mosca Ah, pego Caralho Caralho Boa, irmão Me critica Me critica Vamos pro GG Vamos pro GG, meu fruta Que jogo Boa, clã Boa demais Meu Deus Oh, meu fucking God Porra Todo mundo Que esse Rambo absurdo Porra, velho Porra, velho Obrigado.